salve rapa sejam bem-vindos ao canal mais uma vez hoje nós vamos falar um pouquinho do henry bugalho o mais temível da internet e um pouquinho como ele tá beleza espero que vocês aí estejam se cuidando né apesar de tudo que tá rolando aí no país e pá mas estejam ativamente políticos e ativamente na cultura também beleza porque é justamente dessa forma que o henry ainda está embora esteja lá no hospital e tal para quem não sabe ele passou mal certo um probleminha de coração deu nele e a gente vai saber mais detalhes assim que ele tiver alta né então eu tenho um contato aí muito próximo dele é meu parceirão eu costumo falar que o henry bugalho é o padrinho aqui na internet é o cara que começou a indicar meu canal para as pessoas um cara muito bondoso muito gentil e por isso que ele é o mais temível da internet porque porra ferrez eu não acho o cara cara de boa troca ideia de boa é isso que dá medo rapa quando o cara troca ideia de boa o cara vem com os argumentos vem com educação então as pessoas têm que ter medo né eu fico me perguntando tanto que tem de desconstrução do nando mora né quando o henry bugalho começou a pontuar e desconstruir ali o argumento dele começou combater a narrativa dele né então você vê que praticamente o cara tá inexistindo né mano o cara já não é nem nesse canal que a gente fala mais dele em nenhum lugar as pessoas estão falando mais o tanto de poder que perdeu esse cara e é o que o quanto a gente deve isso ao a pessoas como henry bugalho que muitas vezes não levam crédito né porque não porque o cara troca ideia na moral pá o cara não ofende ninguém mas é isso mesmo rapa o argumento a parte de você indicar um livro para pessoa ler abrir a mente do cara transformar a mente do cara muitas vezes é mais difícil de ser feito muitas vezes aqui nesse canal a gente faz uns vídeos assim indicando os livros trocando ideia e aos que têm menos acesso porque as pessoas querem um atrito né que nem aquela treta eu acho que também o henry muitas vezes ele foi subjugado tá ligado mas muitas vezes também as pessoas tiraram ele do debate por achar justamente isso é o cara filósofo cara mexe mais mexe uns livros ali de indicação e tal o que a gente tá precisando nesse país é mais disso é de mais henry bugalhos tá ligado então eu desejo maior força aí para ele tá ligado muita saúde é fiz um programa especial para o canal dele vai aí um programa no ar certo sobre um assunto bem legal que eu não abordei aqui nesse canal ainda então fiz um especial lá para ele porque a denise e ele tiveram a ideia da hora de abrir o canal para as pessoas mais próxima deles ali para poder a gente fazer nossos vídeos e eles também continuarem mantendo o canal enquanto o henry bugalho está hospitalizado tá bom então esse esse ano tá muito louco né mano esse ano sei lá pode riscar do mapa aí do ano que vem você não precisa nem falar 2020 porque você vê que o o o presidente aí ele vive em tudo que é lugar cara tá ligado e aí o cara não vai internado não passa pega covid não acontece porra nenhuma bom não sei se ferrou o pulmão dele né mas é muito louco isso né e o cara que tá ali fazendo todo um trampo que tá lutando por vocês dando os argumentos certos pela população tentando fazer as pessoas se destruir aí o cara passa mal também é os dois os dois últimos vídeos aí do henry já tava seja percebia que ele tava cansado ele fez até um pedido de ajuda aí pessoal ajudar ele trocar mais ideia com ele lá porque realmente não é fácil tá ligado ele passou de meio milhão de pessoas no youtube então quando você alcança isso principalmente na verba política na verba de informação que é o caso do canal dele isso também ataca muitas pessoas né mano muita gente que quer apostar na desinformação muita gente idiota tá ligado que tem ali os seus políticos preferidos né de estima e fica lutando pelo político e o político só lesando a pátria lesando a pessoa ao que tá acontecendo aí né mano o país todo queimando tá ligado o presidente faz piadinha né com a queimada assim como o trump fez também que ele é nem para ser original nisso ele faz né ele faz baseado no que o governo americano faz então nós estamos aí com um governo que é patriota mas para outro país né é conservador mas não em relação aos princípios que um conservador tinha que ter né é muito louco tudo isso tá ligado e aí a gente tem gente de esquerda que fala tão difícil também que você não entende porra nenhuma é essa é a verdade o cara tá falando de homenismo marxismo não sei o que foi caralho velho da orientação para o povo para de dar essas referências todos só dá uma orientação para o povo tá ligado só vamos dizer aí o que que a gente pode fazer o que que o povo pode ensinar a gente tá ligado de uma forma que as coisas vão para frente que a gente plante soluções né não só problemas que apontar o problema também é fácil você tá ali na oposição é fácil agora quando é para fazer as soluções então a gente tem que recorrer a pessoas que tem histórico técnico de dar essas soluções tá bom rapa eu queria esse programa é justamente para isso para desejar aí uma boa melhora para a gente refletir mais e não só se deixar sentir falta das pessoas quando elas estão doente ou quando elas morreram para a gente valorizar as pessoas enquanto elas estão na ativa tá ligado e quero ouvir de vocês aí mano põe nos comentários tá ligado deixa seu like põe nos comentários aí o que você acha disso tudo e o erro também tem travado uma batalha não só muitas vezes com a direita mas também tá ligado com a esquerda chata do cacete ou quando não é cirandeira é uma esquerda de gabinete problemática certo só fica ali no escritorinho só atrás da mesa que não sai para rua que não sabe o que tá falando né mas que gosta de problematizar aí eu não gosto do dinheiro do galho porque dá bloco ele bloqueou uma pessoa todos têm acesso você é chato você tem que ser bloqueado você é chata você tem que ser bloqueado ninguém aqui é necessário ninguém é é é pago para ficar ouvindo ainda mais que a gente não quase não é remunerado por causa dessa plataforma vai ficar ouvindo chato nildo não mano já basta no instagram entendeu então quer dar seus argumentos monta seu canal mano divulga faz seu instagram divulga mas também tem gente que só vem tá ligado só vem de nós mano toda vez só fica enchendo o saco então tem que dar bloco eu não sei dar bloco eu sei dar eu já fiz bloco já Davi esse bagulho de bloco nunca fizemos né mas nunca fizemos também mas como eu falei no outro vídeo tiver que aprender a fazer nós faz o cara muito chato mano vapa né vai encher o saco de outro vai lá então entra nas páginas oficial lá da jovem pan tumultou a jovem pama fica lá enaltecendo os caras também se você quer mas deixa os argumentos serem feitos porque quem tem o canal muitas vezes o cara falar efez por que você não chama tal pessoa tal o canal tem meu nome mano o canal não tem meu nome é a bosta da minha verdade se for ruim ou boa é a bosta da minha verdade então tá ligado deixa essa verdade aí quer contra essa verdade mete um comentário não seja ofensivo eu vou lá aprendo também muito cara descontrói o que eu falo vou lá aprendo mas tem que ser educado tem cara que é chato demais entendeu então ele tá certo também ó se ele já tá passando mal dando bloco imagina se ele não tivesse puta que pariu tem que ter uma paciência tremenda rapa tá bom então muitas vezes a pessoa que vem com argumento a pessoa que mostra os livros a pessoa que troca ideia é a mais temível e o cara que esbraveja que xinga todo mundo que fica batendo na mesa toda hora às vezes não causa terror nenhum porque a gente sabe que os argumentos são rasos não é não beleza rapa então se inscreve aí a gente tem uma campanha do apoia-se também tá ligado o canal do r também tem uma campanha do apoia-se vai lá fortalece o canal dele se você ainda não não é inscrito e fica de olho nos lançamentos que a gente tá fazendo da nossa editora como que zone ó pô está morto quadrinho novo tá ligado sobre os Beatles sobre a morte a talvez a morte que teve a substituição do Bito vamos deixar o link aí no primeiro comentário tá bom a todos vocês saúde se cuidem são momentos que às vezes isso intoxica a gente deixa a gente chateado e a gente não pode interiorizar senão a fica a doença psicossomática né você fica com problema se ficar ativando a doença dentro de de você rapa temos que tomar cuidado com isso aí também tá bom e não esquece de se inscrever aí deixar seu comentário porque para mim é importante a chefe E aí E aí E aí